Só a banda tocar qualquer coisa que a gente dança A Bahia é moleza pra ele, ele mora em Trancoso Maionese, ele me baque aqui E o que eu tinha tomado, balança os braços E segura na cabeça Maionese, ele me bate, bate feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo, e onde eu vivo Aplausos pra esse menino Chegou o dia Vai descendo na boquinha da garrafa Desce, emagarece mais um pouquinho Desce, emagarece devagarinho Desce, emagarece devagarinho Ela gostou do galá, galá e no limão Jogador, João! Ele precisa de um guia, ele sabe, aí ó É, 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 é! É, é, é! É, 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 é!